Fala pessoal, estou aqui com o Rodrigo Coelho, gerente de relacionamento institucional do Instituto Mudes e estão aí, junto com o Código Brazuca, apoiando uma nova formação. Fala um pouco para a gente dessa formação, de como vocês estão enxergando isso. Então, uma satisfação estar participando aqui na Arca Hub, essa programação, a gente está com esse projeto, uma parceria com o Código Brazuca, onde a gente quer levar a formação na área de programação para jovens das periferias da cidade. A gente tem um espaço hoje no bairro do Encantado, perto ali da Água Santa, que é uma região periférica, e a gente vai selecionar 25 jovens para uma primeira turma, onde a gente acredita muito que, através desse trabalho, transformando, impactando e transformando a vida desses jovens, colocando eles no mundo do trabalho, a gente consegue transformar o entorno, transformar as famílias e todas as pessoas que estão ali ligadas a esses jovens. Então, a gente acredita demais na educação e estamos confiantes para que esse projeto, recebendo ajuda de outras empresas, outras organizações, possa ser multiplicado e a gente possa abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta turma e impactar um número muito maior de jovens ali dessa região e de tantas outras onde a gente possa estar presente também. Senhor querido, muito obrigado pela entrevista aqui direto para o Key Start TV. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.